E aí, pessoal, tudo bem? O que que acontece? Ó, hoje temos participação especial, primeira coisa que eu vou falar, do nosso galo. Ele vai participar desse mini vídeo. Esse vídeo eu vou fazer daquele moldezinho da nossa carteirinha. Peraí que eu vou pegar ela. A galera pediu o molde dessa carteirinha aqui, ó. Então, eu trouxe pra gente fazer junto, é bem rapidinho e vale a pena. Porque ficou um show. Fala a verdade. Então, vamos fazer esse molde, que é bem fácil. É esse molde aqui, ó. Ele tem 16 por 14. O que que eu fiz? Peguei uma folha de caderno mesmo, uma folha de caderno. Vou pegar minha régua aqui e vou marcar aqui, ó. 16. Ó, 16. Vou fazer uma linha ali, por 14. Então, ele tá aqui, ó. 16 por 14. Vamos fazendo e cortando, pra gente entender logo. Mas não, 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 não tem complicação, não. Mas é porque, às vezes, eu falei muito rápido lá no outro, e aí acaba que fica meio perdido mesmo, né? Às vezes, a gente tenta otimizar, mas aí não é. Então, nosso molde é esse retângulo aqui. 16 por 14. O que que acontece? Do lado de cá, eu vou precisar de nove centímetros pra dar aquele tchan total. Então, eu só marco aqui, ó. Nove centímetros. Nove centímetros. Do nove pra cá, ó. Aqui em cima, eu marco dois centímetros. Dois centímetros. Desse ponto a esse ponto do nove centímetros, eu vou traçar uma reta. Ó. Podia até ter feito com a régua escolar, que é a mesma coisa, tá, gente? A medida é a mesma. Eu vou fazendo e vou cortando. Ó. Taram. Viu que não tem mistério? Vou pegar aqui uma tampa de latinha. Não tem tampa de latinha? Faz com cone de linha. Só pra gente arredondar aqui, gente. Só pra arredondar. Ó. Liga ali, ó. Um ponto com o outro, assim. Só pra arredondar. Ó. Pega lá naqueles dois centímetros lá, ó. Esse aqui que a gente acabou de fazer. E liga ele pra cá, ó. Só aqui, ó. Não tá. Vai de olho. Aqui é de olho, ó. Aqui é de olho. E aqui... Também... Vamos pegar esse cone de linha aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Aqui. Ó. Tudo igual, ó. Aqui. Olha a diferença que deu. De um pro outro. Você acha que isso aqui vai fazer diferença na sua costura? Não vai fazer diferença na sua costura, gente. Olha aqui. Dessa a tampa pra isso aqui. Ó. Não vai fazer diferença. E aqui também. Só um arredondadinho. Ó. Vamos cortar lá pra vocês verem. Quando eu falo pra vocês que é fácil. Galera da internet que complica. Aqui não. Eu só facilito. Ó. Pan. Pan. E aqui também, ó. Só um... Pra gente não ficar fazendo aquelas costuras... Olha o que que eu tirei aqui. Olha aqui. Eu só tirei a marca da caneta. Olha aqui. Já formou. Agora, a gente vai fazer aquela marcação do bolsinho da frente. Aquele tecidinho pro bolsinho da frente. Então, eu subo aqui sete e meio. Ó. Sete e meio. É porque a minha régua marca o meio aqui, ó. Bem legal. Aqui, ó. Essa é a altura do bolsinho. Ó. Essa aqui é a altura do bolsinho. Daquele bolsinho que a gente vai fazer a divisória. E aqui. Um pra cá. E um pra cá. Passei pra um papelzinho mais durinho, ó. Ó. Passei pra um papelzinho mais durinho. Pronto. Tá feito o nosso molde. Viu? Pessoal, se gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhuma dica de costura que eu coloco por aqui. São sempre aulas inéditas. Aulas de face venda. Se tiver dúvida em outro molde, me chama. Pode colocar lá nos comentários. Que a gente faz o molde aqui, ó. Na mão. Aí eu mostro pra vocês como é que faz. Gente, essa foi a diquinha só do nosso molde. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.